Pro DJ Paulinho, bum 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 Pro DJ Paulinho, bum 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 Ela veio rebolando, ela veio rebolando E vai tremendo, e vai tremendo, e vai tremendo Bum 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 Vai tremendo, bum 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 Vai tremendo, bum 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 Pro DJ Paulinho vai rolar, rolar Bum, 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 Até o gato falou, até o gato falou que essa menina é o terror Ela empina o bumbum Vai tremendo o bumbum Pro DJ Paulinho Vai tremendo o bumbum Vai tremendo o bumbum Vai tremendo o bumbum Vai tremendo o bumbum Já quicando o bumbum Já balanço o bumbum Pro DJ Paulinho Bumbum 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 Pro DJ Paulinho Bumbum 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 Ela veio rebolando Ela veio rebolando E vai tremendo e vai tremendo e vai tremendo Bumbum 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 Vai tremendo o bumbum Vai tremendo o bumbum Pro DJ Paulinho Vai rolar o bumbum 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 Vai tremendo o bumbum 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 Até o gato falou Até o gato falou Até o gato falou Até o gatinho falou, até o gatinho falou Que essa menina é o terror Ela empina o bumbum, 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 bumbum Vai tremendo o bumbum, 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 bumbum Pro DJ Paulinho, pro DJ Paulinho Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo, já quicando, já balanço Caralho, DJ Paulinho, tá estourando mais alto que camisinha de posto Tá pesadão, mano